Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Merry Game Play e eu sou ele. E aí, tudo bem com vocês? Galera, o meu nome é Edmilson, tá? Mas eu sou conhecido aí na internet como Merry Game Play, tá? Então, vamos brincar mais um pouco galera? Vamos brincar aqui nesse joguinho mostrinho aqui da hora? Eu curti demais galera, o game, hein? Curti bastante, achei muito top. Espero que vocês gostem também, porque é um daylight galera, vou ser sincero pra vocês, é um daylight todinho, tá? Só faltou a dublagem. Tudo bem que a história não é a história do daylight e tal, mas também é a mesma coisa, é um vírus e tal. Só que, se eu não me engano aqui, a gente tá nos Estados Unidos, né? Se eu não tô, é errado, né? É tudo inglês aqui, tudo... A cidade parece com Califórnia, parece coisas assim, né? Não sei se é uma cidade fictícia, eu ainda não tô muito por dentro da história, mas eu curti o game pra caramba galera. Espero que vocês gostem também. Então não vou enrolar muito não, tá? Minha gamertag tá ali em cima, no canto. Todas as minhas redes sociais estão aí embaixo. E se gostar do vídeo e quiser deixar um like, demorou, tá bom? Vambora, sem enrolação. Continuar exatamente de onde a gente parou, né? No outro vídeo. Bom, a gente tá aqui, né? Eu já fiz a minha primeira arma fodona, ó. Já fiz a minha primeira arma fodona. A diferença, pelo que eu entendi, até o momento... Poxa, escutei alguma coisa. Até o que eu entendi até agora, é que... Até o momento a gente só pode fazer uma arma monstrona, assim, ó, tá vendo? Ou não, é... Eu ainda tô pegando o jeito, tá? É isso. Parece que tem alguma coisa... Ih, rapaz, deu ruim, hein? Os bichos tão vindo. Mas por que o chão tá tremendo, assim? Parece que eu... Opa! Eu gostei disso aqui, ó. Você... Pula e... Iá! Muito bom, cara. Esse aqui tá morto. Porra, alvo... Ah! Eu achei que a voadora tinha matado ele. Já fala... Nossa, mano! Eu preciso... Ah, é muito longe, cara. Deixa eu ver no mapa, galera. No mapa... A gente pode marcar pra onde a gente tem que ir, tá ligado? Bom... Aqui tava marcado pra mim ir nela, né? Eu fiz. Agora parece que eu tenho que ir nesse cara aqui, ó. Ainda não desco... Mas é uma área não descoberta, né? Ou eu tenho que ir nesse cara aqui... Eu sei lá. Ainda tô meio por fora. E aí, rapaz. Ih, meu irmão. Será que eles morrem? Morreram. Ah, é só fechar a água aqui, ó. O botão ainda tá vazando, meu? Ah, tá. Uma vez só. Aí. Ai, ai! Ui! Já entendi, mano. Já entendi. Caraca. Tá sempre vergonha aqui agora. Ai, mano. Ui. Aê, vamos lá. Passar longe desses bagulho, mano. Porra, já tem zumbi de novo aqui, mano. Vamos embora. Batiu. Escuta alguém pedindo socorro. Ei! Ei, se você estiver lá, filho, vocês vão me confiar e voltar. O que é isso? Eu escutei alguém pedindo socorro aqui, mano, tipo um grito, tá ligado? Acho que eu tô ficando é doido, né? Os zumbis. Ah, esses aqui são zumbis, são muito foda de matar, ó. Eita, esse aqui a gente não mata não, os level dele tá muito alto, o jogo explicou aqui, ó, os zumbis que tão com o crânio vermelhão, é zumbi que a gente não consegue matar. Puxa o botão, a luz tá ligada, olá, olá! 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 Alguém? Alguém precisa de Zonpokalypse serviço? Ha! 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 Ah, bom! Finalmente um pouco de vida. Ah, você não tem muito a olhar, mas eu vou dar uma chance sobre você. Ah, diga, você viu outro garoto lá? Outro garoto? Ah, eu vou deixar você saber, eu sou um adulto responsável. Muxa pensava que eu estava atrapalhando ela, e me derrubando. Bem, escuta, se eu pegar a porta, você pode procurar a frente? Você encontra essa garota, você traz ela para trás, e nós vamos acertar essa coisa. Apenas atenção para os outros atrapalhos. Eles lutam. Ei! Saia de lá, você escurrido de satan! Ok, eu vou lutar. Obrigado, obrigado! Não, realmente, você é muito bem. Ei! Stopa isso! Ok, tempo de mapa. Não quero ser aquele idiota que se perdeu. Tem uma arma muito louca ali, hein? Tem um bagulho ali, ó. Só que, porra, para pegar esse bagulho aqui é osso. Tem que deixar para lá. Bom, aqui não está dando choque, né mano? Então vamos passar, né? Morreu os dois. Morreu? Olha os barulhos, mano. Tem mais coisa para cá? Este cara está cheio de zumbi, mano. O que tem que fazer aqui? Diga às autoridades que você é imune. Ah, olá! Este é o shortcut que eu vejo antes de mim? É aqui embaixo, ó. Caraca! Todo mundo está louco aqui, hein? Caraca, rolou uma festão aqui, mano. Está por aqui, ó. Tem que descer mais, ó. Tem que descer mais, ó. Porra! Que voadeira, malandro! Quatro metros, seja lá o que for, aqui fora. Caraca! Nossa! Eu sou o Zé Lutinho mesmo, né mano? Zé Lutinho do caramba! Puxa! Puta merda, gente! Porra de gritar, mano. O que tem aqui? O lugar de vinhos especiais? Seja lá o que for Aqui fora Agora não tem um Uma porta Pra mim não ter que quebrar nada Porra Tem que quebrar o vidro mesmo Opa Vamos Toma Morre não é digaça Morre Olha cartão de acesso Era isso que eu precisava Algum tipo de cartão de acesso Caramba tava com zumbi Galera Esse aqui foi na cagada Que eu não sabia viu De qualquer jeito A gente vai ter que quebrar o vidro Ah não É uma porta 60 metros Tchau zumbi Nossa tu é doido Tá cheio Oxe um zumbi mendigo Olha lá Já entendi Que tem alarme no carro Viagem rápida Ah tem isso também Sabia disso não Tem viagem rápida pro hotel Oxe E agora é assim Entrar no jogo Faça contato com autoridades No hotel Ah tá Entendi Ah tá Pra carregar o cenário Apenas perto da casa Onde eu toquei Muitas lúdidas E O jacuzzi Ah é a Shuriken É Como que joga ela Por favor Diga que o resto De vocês Estão em melhor forma Ah é assim Que joga a Shuriken Ah mano Não acredito Mano Deu umas tacadas Nesses caras Eles estavam aqui Ai que bom Tem um lugar Pra gente Arrumar as armas Oxe Eu quero consertar Que alívio Será que dá pra melhorar Essa aqui Ainda não dá E essa aqui Sem itens Caraca Tá difícil Mano De Nossa Mano Tem que pegar Mais itens Cara Deixa eu pegar Ela de volta Né Eu gostei Da Da minha Arminha de fogo De choque Opa Barrinha de chocolate A gente tem que ir até lá Na casa do caramba Mano Pelo menos Não tem muito zumbi Aqui né E aí mano Não vou nem mexer Nisso aqui Deixa eles aí De boa Vou botar por aqui O terremoto O terremoto parece Tem alguma coisa Mano Olha É doido Sai daí Vou até por aqui A entrada deles Olha Que carrão Mano Vou nem encostar Pra não soltar o alarme Mas é mó Carrão Nem vi Nem vi Não tem uma vibe auspiciável Não tem uma vibe Essa válvula é para colocar em algum lugar e fechar essa água, né? Eles vêm? Cara, está cheio de zumbi aqui, mano. Sai para lá. Procure por sinais de vida. Porra. Alguém não queria ninguém, ou qualquer coisa, sair. Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. Vou chamar esses caras aqui para fora. E aí, vêm para cá vocês. Se eu consigo passar. Procurar sinais de vida, mano. Ah, eu tenho que matar todos esses zumbis, mano. Não acredito, mano. Zumbi demais, doido. Para matar. Está de brincadeira, né? Que eu tenho que matar todos vocês, né? Ui. Irmão. Então, matar tudo isso aqui não é fácil não, hein? Kit médico, kit médico. Logo, me mordeu. Sai daqui. Mano, é sério que eu tenho que matar todos esses caras, bicho? Mano, é sério que eu tenho que matar todos esses caras, bicho? Ufa! Você é louco? Tem um vivo aqui ainda? Uma voadeira monstro! Caraca, mano! Fala sério! Tinha que matar todos esses zumbis, mano! Foi todos? Não foi nada, mano! Ainda tem zumbi ainda! Não foi nada, mano! Não foi nada, mano! Não foi nada, mano! Não foi nada, mano... Minha wow posicionaremos ela corrente! Vamos salvar-se! Ah, caraca, bicho. Ai. Puta, quebrou a arma. Vou usar esse aqui, mano. Agora aqui é louco. Liga só, olha a pancada. Mano, está dizendo para eu matar todos os zumbis? Cara, quantos zumbis tem aqui? Só tem mais um. Pelo menos é o que parece, né? Não. Mais um aqui. Ah, de onde vem? Essa voz. Nossa, é louco a cachoeira. Foi muito inimigo, mano. Agora deixa eu ver se eu pego o recurso, né? Cara, eu gastei quase tudo, mano. Bem-vindo ao Hotel Halperin, onde nós estamos dedicados a te oferecer o último lugar de luxurio. Para reservas de sala, pressa 1. Serviço de planos de casas, pressa 2. E para o outro evento de bookings, pressa 2. De onde vem essa voz? Pressa 1. Para nossa grande celebração. Opa! 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 Fechado. Ah, isso aí eu não quero. Bom, pelo que eu entendi, a passagem é por aqui. Então, pelo menos a minha energia já encheu, né? Era por aqui, ó. Ai, caraca! Que susto, mano! Ele veio a milhão, mano! Localize o Major J.S.Bucker. Eu estou chegando para você, Major J.S.Bucker. Maravilha! Qual a ambiência de frio que eles têm aqui? Eita, mais zumbis, mano. Oh, foda-se! Grande, maluco, Juju. Investigue a piscina do hotel. É, já imagina que ela não está legal, né? Tem alguma coisa vazando nela. Esse não foi um centro de evacue, mas... Esse parece que é algo mais. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Nossa, a pancada arrancou o coco. Uh, kit médico. Eu que não vou entrar nessa água aí. Esse líquido aí deve ser coisa do exército, né, mano? Ah, esse aqui deve dar tiro com uma pistola. E explode, né? Eles estavam apontando toda essa piscina dentro da piscina. Dentro dos piscinais. Eles estavam apontando toda essa piscina dentro da piscina. Dentro dos piscinais. Ah, eu não vou entrar numa piscina. Não era pra cair nessa água. Não era pra cair nessa água. Fui. Aí, não. No, no, no. Oh, no. uma bomba bem resistente né, bom, eu investiguei um, 70% tem alguma coisa ali, tem alguma entrada aqui, olha isso, ah é água, investigar mais um pouco a porta fechada investigue a piscina do hotel já entendi que a bomba é muito forte olhei o esboto ali né eu já olhei e esse líquido aqui 100% o alcoólico industrial e quantidades industrial por que que serve? por que que serve? por que que eles estavam dissolvendo as pessoas? e quando o vírus ficou muito cheio de carne eles simplesmente põem o sistema do vírus é isso que é o vírus, será? se você ainda está procurando para os seus filhos do vírus no vírus mingando mas não se preocupe, caro você ainda pode ter sua primeira dança alguém teve que fazer algo inspecável e foi a sua assistência, então você fez o seu cargo tem que fazer um cargo caramba caramba e aí a gente vai ter o seu cargo serviço de quatro nossa, lá vem eles o e aí o o o Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. T signal... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? Bombeiro. Eita, lá vem ele. Tirado no Ciri, vai lá pegar fogo, vai. O fogo não mata ele não, é? Pronto, morreu, desgraça. Tomou-lhe um Shuriken. Bom, agora como é que eu vou apagar esse fogo? Se eu passar aqui, eu vou morrer. Ah, tem um bagulho ali, ó. Deixa eu ver essa bomba aqui, se... Se é verdade mesmo. Deixa eu ver aqui no inventário. Se dá pra trocar de arma, né? Ix arremessáveis. Isso. Vamos ver se isso é sério mesmo. Puta, que legal, mano. Isso apaga o fogo. Ui, ele volta. Você matou meus soldados? Chave eletrônica. O quarto tá inteirinho, mano, não é? Tipo, parece que nem foi tocado, né? Será que essa mulher não virou zumbi não, mano? Vamos ver. O zumbi mutante. Vamos ver. Oof. 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 bom a gente tem que subir né e é por ali ó vai por aqui o que legal mano projeto modificador ó ó deixa eu ver os itens que tem aqui né olha eu posso guardar algumas coisas no armário olha esse aqui é legal hein tipo um cofre né que nada só quero consertar aquela minha espada monstrona lá mesmo já tá bom já vou consertar minha espada monstro cadê ela cadê ela aqui isso aqui é monstro mano dá para melhorar ela não já tá aprimorada consertada né e o isso aqui que dá para fazer ah dá para pôr melhoria tá vendo ó deixando as armas mais fodona mano essa aqui também ó isso aqui é o que concede um pequeno impulso de dano físico e força ao atacar os zumbis dá mais poder para ele né oé tem mais alguma arma fodona pra gente melhorar isso aqui eu posso desmontar né cara reciclar né é fraquinha né mas isso aqui né isso aqui eu vou consertar ela e vou ver o que dá para melhorar o que dá para melhorar a arma né e consertar dá para consertar a força e itens acabou acabou demais para ser verdade né malandro e aí e aí deixa eu ver que arma eu vou acho que eu não posso colocar nenhuma arma não beleza chegamos chegamos vai sair afasta afasta tem conquista pernas para quem te quero hahaha eu estou perto do quarto dela ai cara vou ter que jogar o bagulho mano apagar o fogo desculpa essas tremor essas tremores os esforços os esforços os esforços estão tudo centrado em este hotel eu estivesse em minha caminho atraso caraca que fit mano como é que passa aaa é assim é pensa que ganhou a sua mordida vou me lembrar eu vou te encontrar, e eu vou sair de sua roupa 75 dias o tempo está chegando para um grande b**** é por aqui para chegar no bagulho é por aqui mesmo tentaram se esconder aqui é por aqui, mano eu vou te encontrar 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 você vai ter que encontrar eu vou te encontrar eu vou te encontrar O que é que tem aqui dentro? Nada. Essa voadeira é classe A, mano. Caraca, bicho. Quantos zumbis existem aqui, hein? Olha. É tu matando e aparecendo mais. São pessoas do governo, né? Tu vendo? Ele é um comandante. 3-0-7, melhor chão em frente. Tô entrando nesses quatro, galera. Tô entrando e pegar as coisas, né? O kit médico não encheu tudo, né? Tu vê? Caixa térmica. O que é isso? Olha, é um dardo. Bom, acredito eu que deve ser por aqui, né? Pô, ela tava aqui. Ih, rapaz, acho que ela morreu, hein? Acho que era... Puta merda, acho que era ela aqui, ó. Ah, desculpa, Major. Você mantinha a linha. Eu respeito isso. Mas eu tenho que pegar a sua chave. Puta merda. Aqui, ó. Tem que ir. Volte para o salão e espero que essa coisa não tenha acertado. Mostrava o salão. Cara, eu vou aproveitar aqui. Vou ver se dá pra mim fazer um concertinho, né? Hahaha. Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. Já tá melhorado. O que mais eu tenho aqui, poderoso? Deixa eu ver aqui. Tá melhorado. Tá melhorado. É, eu tô com umas armas legais, cara. Eu vou até eliminar algumas. Olha, vou experimentar isso aqui, mano. É pra lá que eu tenho que ir, ó. Nossa, que louca. Revolverinha, né? Música. Música. Começando a entender o jogo, hein, galera. Mais ou menos, né? Vou falar pra vocês que eu sou um fodão, não. Que eu não sou, né? Vou ter que subir, né? Como que eu vou abrir essa porta? Ah, o botão ali, ó. Vai ter que ligar essa energia aí, né? Ah, era assim, é? Ah, era assim, é? O barulho é esse? O barulho é esse? O barulho é esse? Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Eu estou transmitindo do hotel de Senta Monica. Nós temos uma shelter aqui, e nós temos uma fábrica de medicamentos. Se você for avisar, nós podemos ver. Se alguém for avisar, você é welcome. Por favor, come aqui. Oh, cara. Eles foram chloroformadas, e foram expulsadas em um pool de caustic hexadeira. Esses pobres bachas foram expulsados, e foram expulsados em um pool de caustic hexadeira. Olha aí, fala com a rádio do governo, né? Come in, fella. Eu ouço você. Eu sou o Dr. Reed. Você ouviu meu mensagem? Onde você está? Olá, eu sou o Jacob. Hotel em Bel Air. Tentando chegar à sua autoridade. Bem, você... Você tem. Eu sou parte da equipe de CDC na L.A. Eu sou. Eu sou parte da mesma coisa. Você... Você acha que você pode ser infectado? É muito a opção, irmão. Eu tinha que me assustado, mas eu fizesse melhor. Você se... Oh, meu Deus. Você não valeu alguma coisa, certo? Mãe sempre disse que eu sou especial. Oh, é muito valeu alguma coisa, certo? Nós estamos procurando por você. Bem, alguém como você, para o programa de vacina. Isso é maravilhoso. Eu só vou colocar você em casa. Ei, espere! Eu preciso você! Você tem que chegar aqui! Você está bem? Você tem que chegar aqui! Você pode me ouvir? Pessoal, eu vou sair! Estou bem! Ei, eu estou bem! Eu estou bem! Não faz nada! A arma não faz nada nele! Ah, eu entendi que eu tenho que usar o kit médico. Batei correr, malandro! Hahaha! Cara, que bicho é esse, mano? Tão forte! Ele queimou o lugar, mano! Ali, ele tem que ir! Hein? Ele é jovem, sabe? Olha, você está sofrendo! Precisa ser uma ajudação. Para mesmo não! Para xa, gente já parece uma preocupação que é uma Tirada. Chegou de mim. Mãe, irmão! Foto não morre não é bicho? Foto não morre não é bicho? Sai zumbi, chato! Você não pode curtir a noiva. Olá? Olá! Dr. Reeve? Você está aqui? Obrigado a Deus! O que aconteceu? Nós podemos trocar histórias mais tarde. Escute, eu vou trazer um grupo com nós. Eu vou estar em contato. Ok, é importante que você esteja vivo. Fico feliz que você concorda. Ok, eu tenho uma balança. Mais tarde, Doc. Ok, voltar para a Miss George. Vou abrir mais um espaço aqui. O cara está louco. Legal, cara. Missão concluída da história? Péssima escolha. Parece que você já fez tudo por aqui. Sai fora? Vamos lá. Vamos lá. Mano... Eu queria saber onde tem uma mesa de reparo, mano. Que essa arma aqui vai precisar de reparo. E era por aqui a mesa de reparo, não era? Deixa eu ver onde que era a mesa de reparo. Eu sei que eu tenho que descer. Eu sei que eu tenho que descer, tá ligado? De novo. Pô, ainda tem zumbi vivo, mano? Caraca, você ainda tem... Vocês ainda estão vivos, mano? Não, vamos ter que sair fora, né? Será que eu peguei a chave que vai daqui? Não peguei nada. Não, agora pegue. Volte. Se eu puder pegar todos em Emma's para vir, eu espero que nós podemos ir para Santa Monica, vivo. Vamos lá. Cara, essa missão foi louca, né? Vamos lá. Nossa, olha o grandão, mais um grandão aqui, ó. Corre, meu irmão! Corre, meu irmão! caraca o hotel tá chapado de zumbi ainda mano e aí o que vocês acharam dessa missão em e aí a noite caramente eu aqui foi aí é aqui não é que não é mas eu tenho que voltar né aqui algum tipo de cilada eu lembro oi ai também choque a gente vai ter que passar por ali mesmo vai ter boi não em e aí o cara que que é isso mano YouTube vai adorar essas coisas né olha só os pedaços malandro adianta vamos ter que passar pela casa do cara aqui ó e a nova missão e eu tenho que ignorar mas a missão galera que eu nem vou fazer essas missão secundária ainda fazer só as missão principal por enquanto o que é 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 Tem um portão certo de por onde entra, não é? Vai fechar, não é? Ufa, você é louco. O bagulho estava doido. Eu tenho contato com a C.D.C. Eles estão chegando para nos salvar? Não, mas há uma espécie em Santa Monica. Nós temos que pegar uma luz. Nós? O que é isso? Veja isso, a sobrevivência de humanidade depende do rádio que me põe. Realmente? O mundo precisa de um salvador. Eu sou ele. E você está fazendo uma corrida com os coates, etc, etc. Bem, parece que você é a estrela do show agora. Descubra-se. Veja, eu estou alto em adrenalina, esperança e um pouco de terror. Mas nós podemos sair daqui, todos nós, juntos. Não há jeito que você vai ter o Sam para ir. Ele fez isso muito claro. Sim, eu não posso, mas você pode. Um desfile de jantos e o que não, certo? Eu não sou um egomaniaco total. Eu não sei por que você acha que o Sam vai riscar tudo para mim. Oh, vamos lá, ele está pegando a linha e a plonka. Ele teve a sua chance. Não me faça pedir como ele. Eu estou tentando salvar você. Isso é muito grande. Eu não estou fazendo nada até falar com o Michael. Estou surpreso de que ele já não coloquei o nariz. Certo, eu coloco o comitê. Mas lembre-se, eu não estou pedindo. Ela gostou dele implorar, né? Estou toda felizinha. E aí, Michael, cadê você? Converse com o Michael. O que é? 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 Deixa eu conversar com o Michael. Yo, Michael. O cara e você's aqui ou para alguma However. O que é? O que é isso? O que é, Michael? O cara? Onde é o Michael? Ué, tem que achar o Michael, mas onde ele está? O Jogo está dando umas engascadas, meu, o menu está lá fora, vou procurar ele, né? Segue por aqui, entra no quarto dele, esse aqui, não, esse aqui é uma academia, aqui, encontrei, O que você esperava? Ele era uma liderança do apoio, e ele sentiu a Jô e Sam e o Sunni, e o que ele está escrito? Onde ele foi? Fale-me! Alguma, não sei! Para conseguir ela ver ele, é uma pessoa. Há alguém dentro da casa de Nathouse não se apagou a essa mesma coisa? Ei! Você não tem que falar sobre ela, ok? Você não sabe nada sobre Emma! Tem alguém? Ok, olha, precisamos encontrar Michael. Por que você quer? Porque não há eu em uma equipe. Nós precisamos ele. Nós precisamos todos. E aí, você não tem que falar sobre ela, não é? Não tem que falar sobre ela. Não tem que falar sobre ela. Não tem que falar sobre ela, não é? Oh! Oh! Mikey, Mikey! Zero! Vieram! Estar para trás de que não sei que eu seja daqui. Com Michael! E eu vou prestar para o Michael. Ei, o Sam quer uma arma. Você tem ideias? Sim, mas não agora, ok? Eu tenho que encontrar o Michael. Não tem problema, não tem problema. Eu vou fixar. Isso é o que eu faço. Vai nós de novo, atrás do Michael agora, à noite no jogo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Completamos mais uma missão. E agora a nossa missão é ir atrás do Michael. Tentar encontrar ele, descobrir aonde ele está. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar aquele like, ajuda pra caramba. Se quiser se inscrever no canal, demorou. Fique à vontade. E vamos nessa. Vamos tirar uma onda. Vamos curtir o game aí. que o game é bom, cara. É bom mesmo. Eu curto demais o game. Meus vídeos vai ser assim, tipo uma hora, uma hora e meia, no máximo, tá? Então, até a próxima... Caramba. Eu sei querer toquei aqui. Até o próximo vídeo, tá, galera? A gente se vê aqui nesse mesmo ponto, exatamente aqui, tá bom? Valeu. Obrigado. E todas as minhas redes sociais estão aí embaixo, galera, tá? Minha gamertag minha aí dentro, aí em cima. Se quiser dar uma força, um suporte voluntário pro canal, totalmente voluntário, galera. Tem o Pix aqui em cima e o PixQR Code aqui embaixo, tá? E vamos nessa aí. Tchau. Meu nome é Edmilson e sou conhecido na internet aí como Mad Gameplay, tá bom? Até mais. Fui.